Música Você vai ver hoje no Jornal da Educativa, professores da UEPG decidem fazer dois dias de paralisação. Carro capota, motorista foge e carga ilegal de cigarros é saqueada. Madeiro anuncia investimento de 40 milhões de reais em nova fábrica. E Prefeitura inaugura CEMEI na Vila Ana Rita. Música Boa noite. A gente começa o Jornal da Educativa com uma história curiosa. Na manhã desta terça-feira, um preso fugiu depois de receber atendimento médico no pronto-socorro municipal. Veja na reportagem. A perseguição mobilizou um grande número de viaturas da polícia militar. O fugitivo foi encontrado em uma casa na Vila Nova. Lucas Silva, de 22 anos, preso por roubo, teria escapado quando recebia atendimento médico no pronto-socorro municipal. A informação chegou de uma fuga de um preso que estava internado no PSM. Ele estava internado lá desde ontem para tratar uma infecção que ele tem no dedo. E hoje, quando ele recebeu alta, ele aproveitou um vacilo lá e saiu correndo. Então foi feito um cerco na região e recebemos a informação que ele estava escondido aqui nessa residência que não mora ninguém. Aí foi localizado ele, ele apresentou um desmaio e foi acionado o SAMU para socorrer novamente e vai ser levado ao PSM para ver o que ele tem e de lá volta para o Hildebrando. Depois de voltar ao pronto-socorro, Lucas foi encaminhado ao mini-presídio Hildebrando de Souza. As circunstâncias da fuga devem ser apuradas pela polícia militar. Ele estava algemado, em princípio com marca-passo e algema. Mesmo assim ele conseguiu essa proeza de fugir dessa forma. Mas tudo isso vai ser verificado mais para frente, como que ele conseguiu sair de lá correndo. A informação a princípio era de que o homem teria fugido do hospital usando apenas uma camisola, mas a informação não foi confirmada. E um carro capotou por volta das 10 horas da manhã desta terça-feira na BR-376 em Ponta Grossa. O veículo com placas de Curitiba estava carregado com cigarros contrabandeados e parte da carga foi saqueada. De acordo com informações levantadas no local, o motorista ficou ferido e teria sido resgatado por outro veículo que seguia junto. O automóvel e o restante da carga foram levados para o posto da Polícia Rodoviária Federal. Veja agora como fica o tempo e as temperaturas. A segunda-feira começa com temperaturas baixas, mas sol na maior parte do dia. Com a baixa umidade do ar, não há previsão de chuva. A temperatura mínima será de 7 e a máxima não passa dos 19 graus. E o Paraná já bateu a meta de vacinação contra a gripe, que é de 90% da população alvo. Confira. Dona Rosa é cuidadora de idosos há 15 anos, o que exige dela uma boa saúde. Quando soube que agora estava incluída nos grupos prioritários para receber a vacina da gripe, ela foi logo a uma sala de vacinação. Para proteger eles, principalmente, né? Porque eu acho assim, imagina, alguma gripe e ir lá cuidando, que jeito? Cuidadores de pessoas vulneráveis, como idosos e acamados, fazem parte dos novos grupos atendidos pela Secretaria da Saúde do Paraná na imunização contra a gripe. A partir desta segunda-feira, também podem tomar a vacina moradores de rua e motoristas e cobradores de ônibus. Essas doses, né, que nós temos em torno, mais ou menos, hoje, há 280 mil doses no estado do Paraná, distribuídas nos 399 municípios, em mais de 2.200 salas de vacina. Então, é importante que, enquanto durar o estoque dessas vacinas, dessas doses, as pessoas vão buscar normalmente. A campanha continua para todos os grupos prioritários. Gestantes e crianças de até 5 anos são os que menos foram vacinados. Não perco essa oportunidade de fazer a vacina nas crianças, justamente nesse período de maior sensibilidade, maior sazonalidade em relação ao próprio inverno que nós estamos vivendo no estado do Paraná. Para ter uma boa saúde, né, porque eu acho que a vacina é importante para a criança. No Jornal da Educativa, veja agora onde vão estar as equipes do Feira Verde nesta quarta-feira. Pela manhã, a equipe 1 vai estar no Jardim Amália, às 8h30, e na Vila Cipa, às 10h. À tarde, o caminhão vai estar no Jardim Itália, às 1h, e no Jardim Estrela do Lago, às 2h. Já a equipe 2 vai estar pela manhã no Cristo Rei, às 8h30, e no Núcleo Cristo Rei, às 10h. À tarde, o caminhão vai estar no Jardim Planalto, às 1h, e na Vila Idelmira, às 2h. E você vai ver depois do intervalo, Madeiro anuncia investimentos de 40 milhões de reais em nova fábrica. Música 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 Aqui tudo é feito com muito carinho, para você saborear muitas delícias da Polar Sorvetes. Bicê com mais de 40 sabores, caudas e coberturas incrivelmente deliciosas. Os sorvetes mais gostosos e os lanches... Momentos irresistíveis recheados de alegria. Variedade e qualidade a toda hora. Polar Sorvetes Cuidado! O mosquito da dengue tem várias fáceis. Por isso, devemos impedir que ele procri. Encha de areia os pratinhos dos vasos das suas plantas. Guarde as garrafas sempre de cabeça para baixo. Mantenha bem tampados tonéis e barris d'água. Faça a sua parte. Ajude a combater a dengue. 140 mil crianças morriam antes de completar 5 anos. 7,7 milhões de crianças estavam presas ao trabalho infantil. Em 1990, nasce a Fundação Abrinque. Foram mais de 50 projetos desenvolvidos em 25 anos. Porque só com respeito e oportunidades, vamos mudar a história das próximas gerações. Acesse fundabrinque.org.br Estamos de volta com o Jornal da Educativa. Para você que está procurando emprego, confira agora as oportunidades da Agência do Trabalhador de Ponta Grossa para esta quarta. Analista de sistemas, auxiliar administrativo, azulejista, balconista de açougue, camareira de hotel, cozinheiro de restaurante, cuidador de idosos, eletricista, engenheiro civil, mestre de obras, motoboy, motorista de caminhão, nutricionista, professor de inglês, técnico de enfermagem e técnico mecânico. A Agência do Trabalhador fica na rua Penteado de Almeida 240, em frente ao campus central da UEPG. Foi assinada esta semana uma operação de crédito de 220 milhões de reais com o Banco do Brasil para a melhoria de três importantes rodovias do Paraná. A liberação do dinheiro está prevista no programa Rotas de Desenvolvimento. O contrato foi assinado pelo governador Beto Richa no Palácio Iguaçu, com a presença de secretários, deputados, representantes do Banco do Brasil e de instituições do comércio do Estado. Dos 220 milhões de reais liberados por um empréstimo do Banco do Brasil, 151 milhões vão ser investidos na PR-092, a Rodovia dos Minérios. A obra vai beneficiar diretamente os municípios de Curitiba, Rio Branco do Sul, Almirante, Itamandaré e Itaperuçu. Uma reivindicação histórica de 20 anos de duplicação da nossa famosa Rodovia dos Minérios, ligando importantes municípios da nossa região metropolitana. Outra parte dos recursos vai ser destinada à melhoria da PRC-466, em Guarapuava, e da Rodovia PR-691, na região de São Pedro do Paraná e Porto Rico. Isso é o que movimenta e desenvolve um município, um Estado, uma nação. E é necessário que se firme cada vez mais essa parceria entre o Banco do Brasil e o Estado do Paraná, já que nós somos parceiros de muito tempo. O programa Rotas de Desenvolvimento foi criado para modernizar a infraestrutura rodoviária do Paraná e, assim, reduzir os custos de transporte. É um Estado com a melhor infraestrutura e com esses investimentos que o Estado está fazendo, são quase 6 bilhões no ano passado e, esse ano, chegando à casa dos 8 bilhões de reais, vai propiciar que o Estado melhore a qualidade de vida das pessoas que aqui vivem e melhore a competitividade de produzir no Estado do Paraná. Um homem morreu atropelado na noite desta segunda-feira, na PR-151, entre Ponta Grossa e Carambeí. Josmar Antônio Mandu, de 47 anos, morador do Jardim Eldorado, foi atingido por um gol na rodovia. Outro veículo, que vinha logo atrás, capotou quando o motorista tentou desviar. Quatro pessoas que estavam no carro ficaram feridas. E o Grupo Madeiro vai investir mais 40 milhões de reais na ampliação da fábrica em Ponta Grossa. O terreno do Distrito Industrial foi doado pelo município. A assinatura da escritura oficializou a doação pelo município do terreno no Distrito Industrial para ampliação da fábrica do Madeiro. O investimento na obra é estimado em 40 milhões de reais. Para nós é um marco. Para nós é estar crescendo nesse momento que o país atravessa todas as dificuldades. isso é espetacular, isso premia o esforço do meu time. O time realmente coloca muita energia, muita vontade, muito esforço para conseguir fazer esse crescimento. Isso é um prêmio para nós, isso é um estímulo para que a gente continue crescendo. A área ocupada pela indústria deve passar de 7 para 14 mil metros quadrados. E a expectativa é que sejam criados 187 empregos diretos. O Madeiro não só escolheu Ponta Grossa pela questão de logística, mas pela mão de obra qualificada, pela oportunidade que o Madeiro tem de poder se expandir e pelo fato também de nós apresentarmos agilidade nos processos administrativos de atração de novas indústrias. O grupo Madeiro já conta com 100 restaurantes espalhados pelo país e fora dele. Emprega cerca de 4 mil funcionários. O faturamento chega a quase 700 milhões de reais. Apesar do momento difícil na política e economia, o fundador do Madeiro afirmou que o processo de expansão não deve parar. Eu acho que isso é uma obrigação de todo empresário nesse momento difícil do Brasil. Eu acho que de maneira nenhuma nós podemos ficar se lamentando, se escondendo, nós temos que ir para cima, nós temos que, neste momento difícil, ser cada vez mais patriota, nós temos que cuidar mais do nosso país, nós temos que defender o nosso país, nós temos que vender bem o nosso país. Quando nós for falar do Brasil em qualquer lugar do mundo, nós temos que falar bem e ser patriota. Realmente acontecer, realmente não medir esforços para crescer, para gerar emprego, para pagar mais impostos, para que a economia volte a rodar bem. Isso é a nossa obrigação. E eu me sinto muito orgulhoso de estar conseguindo fazer isso nesse momento. O Madeiro emprega, são 4 mil funcionários em todo o país, e cresce, se desenvolve, se multiplica. É um sinônimo de sucesso diante dos desafios brasileiros. Veja agora a cotação do mercado agrícola. Milho amarelo, saca de 60 quilos, R$ 20,33. Soja, saca de 60 quilos, R$ 59,93. Trigo, saca de 60 quilos, R$ 32,34. Você vai ver em instantes, Prefeitura inaugura CEMEI na Vila Anahita. Uma criança não escolhe onde irá nascer, se será amada, nem se terá um lar. Crianças em situação de risco pessoal e social precisam de um porto seguro até voltarem a conviver em uma família. A Instituição Pequeno Anjo acolhe em suas casas-lares crianças de 0 a 6 anos, suprindo necessidades afetivas de saúde, educação, mas ela também precisa de apoio para o dia a dia. Venha conhecer a Instituição Pequeno Anjo. Apoie essa causa. Aqui tudo é feito com muito carinho, para você saborear muitas delícias da Polar Sorvetes. Bicê com mais de 40 sabores, caldas e coberturas incrivelmente deliciosas. Os sorvetes mais gostosos e os lanches... Momentos irresistíveis recheados de alegria. Variedade e qualidade a toda hora. Polar Sorvetes. Com o trabalho sério e determinado da Prefeitura, Ponta Grossa já é a 37ª melhor cidade brasileira, 7ª do país em saneamento básico e uma das poucas onde muitas obras estão acontecendo. Em 100 dias de governo, dois CEMEIs foram inaugurados. Agora são 139 unidades escolares em funcionamento, aumentando em 28% a oferta de vagas nas escolas e 7% nos CEMEIs. Prefeitura de Ponta Grossa. Juntos, fazemos uma cidade melhor para todos. Cuidado! O mosquito da dengue tem várias fáceis. Por isso, devemos impedir que ele procri. Encha de areia os pratinhos dos vasos das suas plantas. Guarde as garrafas sempre de cabeça para baixo. Mantenha bem tampados tonéis e barris d'água. Faça a sua parte. Ajude a combater a dengue. Estamos de volta com o Jornal da Educativa. Confira agora a cotação do mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta terça-feira, registrando o recuo de 0,1%. Com isso, a moeda norte-americana fechou cotada a R$ 3,30. O euro segue tendência de queda também, com projeção de 0,3%. Já a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em alta, com avanço de 0,21%. O problema de animais abandonados nas ruas não é uma exclusividade de Ponta Grossa. De acordo com o levantamento, existem quase 50 mil cães abandonados nas ruas de Curitiba. E a castração é uma alternativa que pode evitar que este número aumente cada vez mais. Estas duas mulheres participam de um grupo que resgata e mantém animais domésticos que estavam em situação de risco e abandono. Juntas, elas têm 51 cães prontos para doação. A maioria deles não tem raça definida, mas nenhum é discriminado. Todo cachorro que chega aqui recebe carinho, alimentação, vacinas, conforto e cuidados. Entre os primeiros está a castração, que não é feita antes dos cinco meses de vida. A gente sempre prioriza isso nos nossos cães. A fêmea pelo fato de ter problemas de câncer de mama, que isso é muito comum, que a gente pegar fêmeas na rua, resgatar fêmeas de rua com câncer de mama. Os machos, para evitar território, que eles demarcam muito. A esterilização é um meio efetivo de controle populacional e também uma forma eficaz de prevenir doenças. Esta cirurgia veterinária explica que o procedimento é simples e a recuperação pós-operatória rápida. Em uma semana, no máximo dez dias, o animalzinho já brinca normalmente. A recuperação é muito tranquila, o animal vai para casa no mesmo dia. Basta que o proprietário, o tutor, tenha alguns cuidados básicos com os pontos, para que não seja retirado antes do tempo pelo próprio animal. Então é cuidar daqueles pontinhos que estão ali, uns dois, três pontinhos que vão na pele. E depois de uns sete dias, trazer para retirar esses pontos. Então, vida normal para o animal. Em breve, a Prefeitura vai começar, nas regionais, a castração gratuita de cães e gatos. O serviço vai ser feito em um castramóvel, um centro cirúrgico ambulante de saúde animal. Será dado esse benefício da castração gratuita às pessoas que estão em vulnerabilidade sociobietal. Então são aquelas que dependem de um programa social ou da FAS, do armazém da família e algum outro programa social. E é o que a Prefeitura pode fazer para fazer essa contenção da população de cães e gatos que pode impactar a cidade. Em Ponta Grossa, as castrações de animais domésticos são realizadas através do trabalho do Castramóvel, que no momento está funcionando no Centro Agropecuário, nos fundos do Centro de Eventos. A equipe está atendendo toda a região do Grale Azul, do Itapuá, Roma e, em especial, o Buenos Aires. Maiores informações sobre o Castramóvel podem ser obtidas através do telefone 3901-1485, com o Departamento de Zoonoses. E os professores da UEPG decidiram, na tarde desta terça-feira, paralisar por dois dias durante o mês de junho. A decisão foi tomada em uma assembleia realizada pela categoria no campus central da Universidade. A primeira mobilização será no dia 20 e a segunda no dia 30 de junho. O objetivo é defender a autonomia das universidades estaduais do Paraná. E a Prefeitura de Ponta Grossa inaugurou nesta terça-feira mais um Centro Municipal de Educação Infantil. O investimento na obra foi de mais de R$ 1 milhão. O Centro Municipal de Educação Infantil, Tarsila Maria Pizibliski, fica na Vila Ana Rita. O espaço tem capacidade para atender 70 crianças, 14 delas a partir dos seis meses de idade. Neste espaço aqui nós temos um horário flexível, porque, por exemplo, uma mãe que trabalha de manhã, ela pode deixar a criança só de manhã e buscar, sabe, ele não tem aquele horário de escola, então ele tem um horário mais flexível, para atender realmente a demanda das famílias. A instituição é a primeira a receber o piloto do projeto Casulo. Está atendendo apenas crianças até três anos, seis a três anos. Só aquela faixa etária, que é chamada de creche, atende 70 crianças. Então, uma demanda da mãe que não tem como deixar a criança, né, então ela teria esse espaço nesse momento. Então, aqui está o projeto Casulo. Com a inauguração, passam a ser ofertadas em Ponta Grossa, cerca de 10.300 vagas na educação infantil. Só no C6, na Rita, foram investidos R$ 1.127.000. O Cementacila, ele representa um avanço muito grande para essa região que necessitava desses investimentos. É mais de um milhão de reais investidos em educação. Eu sempre digo, eu volto a repetir, me torno até cansativo. É o maior investimento que a prefeitura pode fazer para a construção do futuro de uma cidade, para o desenvolvimento de um povo. O Jornal da Educativa fica por aqui. Você assiste agora o programa Sexta às Seis. Mais notícias no Jornal da Cultura, às 9h15 da noite. E logo depois tem o programa Lente Aberta com o Ney Herrmann. Nós voltamos amanhã, às 7h, com o Jornal da Educativa, edição da manhã. A você uma boa noite e até amanhã. A você uma boa noite e até amanhã.